O primeiro tempo do jogo terminou com vantagem de 2 a 0 para o Barras, com gols do titular Erivan, e no finalzinho do segundo tempo, Erson fechou o placar com grande vantagem para o Barras. Início de segundo tempo e logo vem uma falta contra o Barras, e a favor do Biro Esporte. Quem cobra é Gabriel Matheus, titular camisa 10, que abre o placar para o time. 10 minutos depois, o reserva Evaldo faz o gol de empate para o Biro Esporte. O jogador Iago do Barras não deixa barato e faz dois gols seguidos. O primeiro com passe de bola do colega, e o segundo, ele aproveita o passe e marca. 4 a 2 para o Barras. As equipes Biro Esporte e Barras estão no grupo A do campeonato sub-17. Eles empataram na primeira rodada, mas o Barras conseguiu a vitória de 4 a 2 sobre o Biro Esporte. A gente sabe que nós estamos já mais ou menos com 10 dias de trabalho, e para você implantar um sistema tático ou um padrão de jogo não é fácil, mas esses garotos estão de parabéns, que até me surpreenderam, por pouco tempo está fazendo um excelente trabalho, hoje já somos um dos líderes do grupo. Se eles tivessem se comunicado mais um pouco, a gente não tinha perdido o jogo. Aí perdemos uma expulsão, um atleta exagerou na jogada e a gente sofreu o segundo gol. Agora é trabalhar durante a semana para ver se a gente consegue reverter esse resultado no próximo jogo.